O Rio de Janeiro foi o último colocado no Brasil em investimento em inteligência. Claro, é um lugar mais... é quase uma Dinamarca, né? Então, para que investir em inteligência? O Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, foi o último estado em investimento em inteligência. A gente ficou na frente de Tocantins, que investiu 45% a mais em inteligência do que o Rio de Janeiro. O penúltimo colocado. Em 2017, a gente investiu 2.469 reais. A previsão era de 7,3 milhões. Em 2016, o previsto era de 10 milhões e investimos zero. Zero. Nenhum centavo. Em 2015, a gente investiu 23 mil reais em inteligência. Quem opta por uma administração burra faz uma opção política. Isso aqui é opção política. Isso não é erro. Isso é escolha. Isso aqui é escolha.